Fala tropinha do manca, papo de negão aí, ó, muita gente me enviando mensagem, me perguntando porque não tá vendo mais minha página lá no Facebook, se passa, se o Facebook excluiu, se eu fui denunciado, é tropa, eu excluí minha página lá no Facebook, fui eu que excluí, é, excluí simplesmente porque o Facebook, mano, não dá mais, é muita mimizagem, entendeu rapaz, era aqui do YouTube aqui, mano, é outro nível, entendeu, aqui você bota os vídeos, brincando, e todo mundo entende que é uma brincadeira, lá não, lá tu bota um vídeo, mano, brincando, e a pessoa sempre leva pro lado errado, te xinga, o cara que, eu sou um cara que eu não tenho muita paciência, entendeu, então, tipo assim, eu já não gravava nada lá com o Facebook, eu não era monetizado na minha página lá, porque eu botava muito vídeo falando besteira e tal, igual bota aqui, é mais difícil que o YouTube é menos mimizada, o Instagram é menos mimizada, muito menos, o Facebook infelizmente não dá mais, toda hora alguém te denuncia e não afeta a página, quando eu posto um vídeo na página, quando eu levo uma denúncia, não é a página que é bloqueada não, o meu Facebook pessoal fica bloqueado lá por 30 dias, sem eu poder postar nada, comentar nada, a mulher vem me chamar lá no privado, eu não posso responder, eu fico, entendeu, então não vale a pena pra mim o Facebook, até porque eu não era monetizado lá, nem nada, então, então eu tô esclarecendo aí por que que eu tô excluindo a página, muito mimimi, mas tudo vai continuar do jeito que tá, meus vídeos vão continuar aí, mandando papo reto, só que infelizmente as pessoas, muita gente no Facebook não aguenta o papo reto, entendeu, as pessoas acham que você tem que pensar do jeito delas pra tudo, não é assim, eu posso tá errado em algumas coisas, mas em algumas eu tô certo, mas a opinião é de cada um, entendeu, tem que respeitar e ir lá no respeito, diferente daqui do YouTube, aqui o YouTube é a pessoa vem, te chama ali, comenta ali, te dá boas ideias e tal, é muito diferente o YouTube no Facebook, até o Instagram tá melhor, então, só avisando aí pra rapaziada que não, tem outra página lá que eu vi, escrito Papo de Negão, mas não é minha, eu não sei de quem é, tem umas 4 mil curtidas, mas não é minha, se vocês quiserem curtir lá, curtir lá, mas não é nada meu aquilo ali, eu nem sei quem é que fez aquela página, que é minha, minha, minha mesmo, já foi, foi de ralo, valeu, top, tamo junto aí, Papo de Negão, logo, logo, vídeo brabo, hein.